Ré 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 Verstai Gamer Vamo Pega aí minhas coisas aí. Ah, porra, perdi minha comida. Que coisa preciosa. Nem ficou feliz. E aqui pra você chegar nos caminhos das Warps. Warp Lodge, Warp Nether, Warp Angel, Warp Wither. Você tem que andar toda essa rua aqui, ó. Pra vocês terem uma noção aqui, ó. Que é a Warp Lodge. A primeira que você vai. Aqui, ó, no... No Z ali, a gente tá em 15. Eu já tenho lá e eu posso ir. Aqui... O Z tá em 5.000. Você tem que andar tudo isso. Em todas pra você conseguir. É... Mas aqui eu já tenho. Quando você chega lá, você já pode ir. Aqui é um caminho pra um VIP. Pra você conseguir um VIP, você tem que andar aqui. Dá um gostei no meu vídeo. Desinscrever no meu canal e dar um like. Se você não fazer isso, você não vai conseguir um VIP. Quando você chegar lá, você clica no meu plugin. Você sobe o escaso, clica no meu plugin e vai lá. Aqui só tem as Warp Normal. Warp End. Warp Nether. Warp Wither. Warp Wither. O Wither ainda tá aqui. Não vou mostrar aí. Não. Warp... Mobs. E game seguindo né, safado. O Warp Games. E o Warp Games. São as normais. Mas tem a... Acional... Que é o Warp Nether. Que esse aqui... Acho que é só o servidor Premium. Que tem. Acho que é isso. E... É... Pra você entrar no servidor, tem que ter a versão 1.7.9. É só baixar 1.4 do Craftlandia. E mudar pra 1.9. É... Se vocês quiserem que eu faça um vídeo tutorial, peçam aí. E... Se vocês quiserem que eu faça uma série. É... Botei falar. Tem um cara aqui que falou alguma coisa. Não sei o que que é. Tem um cavalo aqui. Ai cavalinho. Vamos ver se ele me aceita. Me aceita. Eu te amo. Olha, ele me aceita de primeira. Cacau. Eu quero você, seu bolo. E... É isso aí galera. Se você gostou do vídeo, dá um gostei. Dá um like. Se inscreva no canal. E até mais. Foi. E é isso aí galera. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você gostou muito, favorito. E aí embaixo, tem dois vídeos. Um no primeiro episódio, que você está dando a tropear o Gamecraftlandia. E o outro é um vídeo de Ponte Blank. Clique aí e vê se você gosta. Bom... Tão de comédia. E é isso aí. Então... Até mais. Tchau.